De acordo com a Receita Federal no Tocantins, são esperadas mais de 170 mil declarações, mas até o momento foram entregues 72 mil. Só no Tocantins, cerca de 100 mil contribuintes ainda não entregaram a Declaração de Imposto de Renda 2022. O prazo de entrega do Imposto de Renda começou em março. Ontem foi publicado no Diário Oficial da União que a Receita Federal prorrogou a entrega para 31 de maio. Antes, a data final era 29 de abril. Também foram prorrogados para o fim de maio os prazos relativos à Declaração de Imposto de Renda de quem saiu do país e da Declaração de Espólio. O calendário da restituição não teve alteração. No ano passado, a Receita também prorrogou o prazo de entrega das declarações para até 31 de maio, citando as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus. Em 2020, também por conta da pandemia, o prazo da entrega da Declaração do Imposto de Renda foi postergado, mas para o dia 30 de junho.